Tudo bom, gente? Queria falar um pouquinho sobre a militarização da sociedade israelense. Aproveitando Yomaz Mahut, Yomaz Iqarun, eu costumo usar esse termo, esse tema sobre militarização da israelense a partir dos textos de Marur Kimmerlin, um cientista político israelense muito importante. Ele diz que a sociedade israelense tem um processo ambivalente, contraditório e complementar. É uma sociedade profundamente militarizada, com um exército profundamente civilizado. Ou seja, há um processo interessante de construção de uma sociedade civil dentro do exército e uma sociedade militar ou militarizada dentro da sociedade civil israelense. É claro que a existência de soldados em toda a sociedade israelense influenciam muito referências do exército na sociedade israelense. Isso a gente conhece. Quem já foi para a Israel vê isso. Mas eu acho que o importante é entender o processo contrário. Que a sociedade israelense também influencia o exército israelense. Poucos exércitos têm departamentos de educação tão poderosos como a sociedade israelense. Um departamento sobre ciência política tão importante. Um departamento sobre sociedade civil tão importante. Por exemplo, questões que têm pouco a ver com o exército. Um soldado ou uma soldada LGBT tem o direito de frequentar manifestações políticas, inclusive manifestações vinculadas ao movimento LGBT. Mas é real. Há muito tempo. Em algum sentido, o comandante dá permissão para o dia da parada gay, o soldado ir para a manifestação. O que é interessante. É claro que a sociedade israelense também é militarizada. Também tem um processo de construção de uma identidade militar que acaba influenciando a democracia israelense, prejudicando os valores democráticos. O que equilibra é que o exército fortalece valores democráticos a partir de uma entrada não planejada de valores civis dentro da estrutura militar. Isso a gente pode ver, por exemplo, nas celebrações de Yomats'uauta e Yomats'i Karol, onde cada vez menos símbolos militares estão presentes. Cada vez mais a sociedade civil dá o tom. Principalmente em Yomats'i Karol. Quando os soldados são vistos não somente a partir do que eles fizeram no campo de batalha, mas principalmente os soldados mortos são lembrados e celebrados pelos que eles fizeram em casa, em textos, na sua vida civil. Haksamé.